Uma ruína do velho mundo. O que tem lá dentro? Melhor ficar prevenida. Beleza. Vamos explorar a área. Vamos lá. 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 Vou precisar de peças de borrifantes para corrigir a conversão corrompida deles. Não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Logo vou precisar disso. Lugar pra descansar. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Agora vacilou, já era. Melhor tomar cuidado com os vigiãs. Não baixem a sua guarda por um segundo. Eles devem estar atrás de peças de máquinas. Muitas peças. Os rebeldes devem estar usando elas para produzir equipamentos. Não esquece. É bom estar aqui. E aí? Não esquece. Tá. Não esquece de ir embora. Tá. Não esquece de ir embora. Não esquece de ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Precisaria de muito ácido para destruí-lo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.